Muito obrigada Sr. Presidente, eu pediria a sua permissão para dividir estas respostas com os Srs. Secretários de Estado e responderia em primeiro lugar a um conjunto de questões que são questões relativamente genéricas, que têm a ver com as competências dos tribunais e com a gestão dos tribunais. Eu gostava de lhes dizer que houve uma avaliação do mapa judiciário em 2018, que dessa avaliação resultaram várias alterações, não penso que seja possível nem desejável estarmos sistematicamente a refazer revisões, agora aqui o que digo é que periodicamente nós precisamos de voltar a analisar o mapa e a perceber se efetivamente a alteração dos fluxos entretanto ocorrida justifica ou não que haja novas intervenções. Depois gostava também de dizer relativamente ao problema de utilização de instalações que isso é um problema de gestão, é um problema de gestão das comarcas, ou seja, a questão que foi ali colocada relativamente ao Seixal, onde não há instalações, mas são utilizadas por outra coisa, eu diria um problema do juiz-presidente da comarca, do administrador, e portanto isso é um problema de gestão na qual o Ministério da Justiça não interfere. Quanto à questão das obras, queria significar que o Ministério da Justiça tem cerca de 300 edifícios tribunais, já não falo dos conservatórios e do resto, e que, obviamente, muitos destes edifícios são edifícios antigos, precisam de obras de requalificação. Para esse efeito, nós fizemos um programa e temos a calenderação de todas as obras e o que vou pedir depois aos Secretários de Estado é que em concreto falem de cada uma das situações que foram aqui referidas. Obviamente sempre com o pressuposto que nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Quanto à questão da liberdade de acesso à profissão que foi aqui colocada. Bem, como sabem, nós temos por um lado o ponto de vista da OCDE, no sentido da abertura da quebra no fundo do encerramento das pressões reguladas, temos também, de facto, o precedente da autoridade da concorrência e temos, obviamente, a legislação europeia que nos aponta nesse sentido. O que estaria aqui em causa seriam chamadas de Secretários multidisciplinares, que eu penso até que, no caso português, em algumas circunstâncias, existem já de facto. Em todo caso, é uma matéria que será analisada. Projetos de arquitetura, Sr. Deputado, quanto aos Açores. Quanto aos Açores e projetos de arquitetura, é verdade. O que o Sr. Deputado de Estado disse é verdade e confirma-se. Nós vamos avançar com o projeto de arquitetura porque aquilo que nós teremos são projetos de tipo. Nós temos já o estudo prévio, completado, durou um ano e agora vamos avançar, efetivamente, com os projetos de arquitetura. Quanto à questão dos centros educativos, nós dos Açores, nos últimos 5 anos, tivemos duas crianças. Eu percebo a dor que sente e a dificuldade que tem em ver crianças serem colocadas no avião nessas condições. Pois, eu compreendo. Agora, aqui o que me parece é que, na perspectiva do Estado e de uma gestão eficiente dos recursos públicos, quer dizer, criar um centro para ter duas pessoas não parece que faça sentido. O que vamos fazer é diferente. Vamos criar casas de autonomia para o período de supervisão intensiva. Claro que isso não impede que as crianças tenham de vir para aqui, mas, obviamente, mais cedo regressam ao seu meio natural e mais cedo podem, efetivamente, recomeçar a sua vida de regresso aos Açores. Falou-se também a Sra. Deputada Isabel Moreira das questões relacionadas com a privação de liberdade. E tem toda a razão. De facto, Portugal tem uma posição muito má no que diz respeito às taxas de reclusão por 100 mil habitantes. De facto, há uma contradição flagrante entre a estrutura da nossa criminalidade e depois as taxas de ocupação prisional. Eu penso que é possível fazer várias coisas. Nós temos, essencialmente, um problema de sentencing, de práticas de sentença. E, portanto, eu acho que não é tanto um problema de processo. Será, eventualmente, mais um problema de se melhorar as assessorias no período pré-sentencial, de forma a dar ao juiz que decide respostas alternativas à reclusão. Ante respostas que, obviamente, ele possa compreender como respostas que se adequam à satisfação das necessidades que se visa prevenir com a aplicação da pena. Idosos. Orçamento. Foi-me colocada aqui uma questão dos idosos. Eu, de facto, percebo a preocupação e partilho a preocupação. Quem me colocou a pergunta neste momento estará com atenção a outra questão. Sra. Deputada. Colocou-me a questão dos idosos. Eu diria que o orçamento não precisa ter uma vera para os idosos. A questão dos idosos é uma questão que se resolve por métodos gestionários. Nós temos, de facto, um problema criminal associado a maus-tratos a idosos. Trata-se apenas de ao nível das prioridades de política criminal, tal como vai ser estabelecido, se estabelecer uma prioridade relativamente aos crimes praticados contra idosos. PJ, magistraturas, impacto... Ah, a questão do impacto de género. Impacto de género. O impacto de género, de facto, vai colocar-se. E a análise do impacto de género vai ter que se colocar, sobretudo, aliás, ouviu recentemente um debate em torno do número de mulheres, por exemplo, na Polícia Judiciária. Pronto, seguramente também ouviu há pouco tempo questões associadas às mulheres na magistratura. É óbvio que as questões do impacto de género têm que ser analisadas, não para se discriminar, mas para se encontrar metodologias que permitam a conciliação da vida pessoal com a vida profissional, que associam os dois cônjuges, no fundo, ao nível das responsabilidades que têm relativamente aos filhos, e, obviamente, são soluções que passam muito pelas instituições, mas que nós iremos trabalhar. A doutora Elza Paz colocou uma questão do programa para agressores. Efetivamente, o Governo não só está disponível, face ao crescente de medidas exponenciais com ofensores de violência doméstica, o Governo está, efetivamente, disponível para avançar, para o reforço desse tipo de ações. Como eu disse inicialmente, nós temos uma verba aproximada de 70 mil euros para esse efeito, e, portanto, nessa perspectiva estamos completamente, penso que estamos perfeitamente articulados. E agora eu daria a palavra à Sra. Secretária de Estado de Junto, para falar das questões relacionadas com as obras em concreto, e à Sra. Secretária de Estado da Justiça, para falar de IRN.